Anjo da Guarda Falando diretamente do Anjo da Guarda Oi, eu sou o Anjo da Guarda Vamos chamar as meninas Vamos chamar as meninas Vamos conversar Vamos entrevistar agora A menina Fernanda, qual é o seu nome? A menina! Você já sabe o nome do Anjo da Guarda Ai meu Deus Qual é o seu telefone? Dois Qual é o seu programa favorito? A Prazer Nossa Qual o canal que você mais gosta de assistir? Quatro SBT É Que? Vai, continua aí, faz outra pergunta Um Desenho Qual é a sua amiga mais favorita? Ela A Paula Quem mais? Agora, agora, agora Pergunta o desenho Qual é o desenho que você mais gosta? A Caverna do Dragão Fala que a Dona Ela tem Fala que a Dona Ela tem Oito Pergunta Qual é o que você está? Na sua Segunda série Pergunta qual é o que você vai estudar Que qual é o que você vai estudar? Eu não sei se é Santa Américo, Santa Cruz Santo Ibo Como você está? Eu não vou entrevistar Você, espera Você sai da escola de ônibus ou de cá Cá? Já perde Não grita Você já viu Você sabe que o meu irmão Que falta O que você vai estudar Obrigado.